Aumenta a procura por sistema de gás natural veicular. Inclusive, tem benefício para quem faz a troca do sistema no veículo. Ivan é motorista por aplicativos em Manaus. Ele disse que há pouco mais de quatro meses instalou o gás natural veicular no carro dele. E tem sentido no bolso a economia de abastecer com GNV. A economia é bastante significativa. O sol de Manaus é que a gente roda aqui, então tem que usar o ar-condicionado. Então, o abastecimento é feito em uma média de R$ 50, R$ 57 e eu ando em uma faixa de 200, 230 quilômetros. O gás natural veicular compete com outros tipos de combustíveis, como o etanol e a gasolina, usados para abastecer os veículos. Mas diferente do abastecimento por litro, o GNV é por metro cúbico. Cleusimar é dono de uma oficina que realiza a conversão dos combustíveis comuns para o uso do kit de gás natural veicular nos veículos. E apontou as vantagens do GNV. O gás natural vai ter uma rentabilidade ainda maior em economia perante os outros combustíveis. Eu com R$ 70 de gás natural, eu consigo fazer em média de R$ 160 a R$ 180 km. A conversão é feita em um dia. O cilindro para colocar o gás é um dos principais itens. No kit gás natural vai vir um redutor de pressão, vai vir os bicos injetores, que tem os bicos injetores do gás natural e tem os bicos injetores do combustível líquido. A cada 45 a 60 segundos é feita a comutação, onde corta o combustível líquido e faz a comutação para o gás natural. E quando acaba o gás natural, vai ter um relógiozinho lá marcando. Quando ele acabar, ele passa automaticamente para o combustível líquido. Em média, o custo para fazer a conversão é de R$ 4 mil a R$ 6 mil. Já para abastecer, é de R$ 5 mil o valor médio do metro cúbico de GNV. De acordo com a Companhia de Gás do Amazonas, atualmente circulam em Manaus cerca de 2.500 veículos abastecidos com o gás natural veicular. Mas o que tem sido considerado baixo é o número de postos de combustíveis que abastecem com GNV. Atualmente, são apenas oito. Na capital, a Cigás incentiva os proprietários dos carros instalarem o kit GNV com benefício de até R$ 4 mil. Qualquer pessoa física ou CNPJ pode ter acesso a esse benefício. Basta acessar o site da campanha, que é o gnv.cigás-am.com.br Empresas que têm frotas de veículos também... Empresas que têm frotas de veículos também... Empresas que têm frotas de veículos também... A Cigás... A Cigás... A Cigás... A Cigás... A Cigás... A Cigás...